Participe e vote até o próximo domingo. Mas além da premiação de gastronomia da Top View, também está acontecendo até o dia 1º de outubro, gente. O Festival Gastronômico de Curitiba, são mais de 50 restaurantes participando com o menu fechado. Então a entrada, prato principal e sobremesa com preço fixo. E a Larissa Biscaia já está aqui na tela para mostrar para a gente. Ela está em um dos restaurantes participantes. Quer dizer que vai se dar bem hoje aí, né, Lari? Boa tarde mais uma vez para você. Mostra para a gente. Oi, Manu. Boa tarde mais uma vez. Realmente, hoje eu me dei bem nessa pauta, hein? É o Festival Gastronômico aqui de Curitiba, que é promovido pela Top View, como vocês falaram. E são preços fixos, são três opções. Um menu de R$ 89,90, outro de R$ 129,90 e o terceiro de R$ 159,90. Tanto no almoço quanto na janta. E como você falou, realmente, olha, tem entrada, tem prato principal e tem sobremesa também. Olha, só de olhar aqui, a gente já está com água na boca aqui no Bar do Victor e eu estou justamente com o proprietário do local, que é o Francisco Urman. Seu Francisco, fala para a gente, apresenta esse menu, por favor. Ah, tudo bem? Então, a gente procurou trabalhar com os clássicos do restaurante. Então, tem aqui nessa combinação, aqui são os pratos da Praça do Victor e lá do restaurante Bar do Victor. Então, a gente começa com um bolinho de siri com uma salada de rúculas, o clássico já nosso, o camarões parmediana e uma nossa banana pie. Daí, a outra opção seria o bolinho de bacalhau com uma saladinha, daí o camarões de Portugal e a nossa cheesecake, que também é bem adorada por todos. Olha só, pessoal, esse festival não só apresenta os restaurantes, mas, é claro, também celebra a gastronomia que nós temos aqui em Curitiba. Como eu falei, são mais de 40 participantes e esse festival segue até o dia 1º de outubro. Como é para celebrar propriamente a gastronomia aqui de Curitiba, eu vou aproveitar e vou celebrar junto com vocês, viu, pessoal? Ah, que delícia! Olha a Larissa Biscaia já aproveitando aí o Festival Gastronômico de Curitiba, que vai até o dia 1º de outubro. Lari, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.